Salve, salve! Tudo beleza? Agora para mais uma aula gravada ao vivo, sem edições, sem cortes, apenas o conteúdo para você ter uma experiência de uma aula ao vivo. Segunda parte da minha aula sobre a música Teorema, região urbana. Semana passada, perdão, a aula passada a gente fez só a parte rítmica e as notas, né? Hoje eu vou passar duas firulinhas aqui, bem legais, três, na verdade, sugestões para você incrementar o baixo, tá? A gente estava fazendo o rítmico. O que nós vamos fazer a mais? Vamos adicionar meio tom antes da nota que você vai cair com uma ligadura. Então, primeira coisa, todas as notas você vai ter que tocar com o dedo médio. Lá, Ré, Sol, Ré. E você vai fazer uma ligadura, uma apogiatura, que a gente chama. Uma apogiatura meio tom acima. Olha que legal. Perdão. Lembrando que a gente faz sempre duas vezes para cada acorde. Então fica... Por que que eu estou jogando ali? Rá, Ré, Sol, Ré. Trabalha a ligadura, hein? Olha, ligadura, eu dou um toque e aperto com o hammer a segunda nota. Nada de tocar... Não vai ter a sonoridade... Da apogiatura. A apogiatura tem essa sonoridade que você vai usar a ligadura aqui, ó. É um toque para duas notas. Quer ver só como funciona? Vou colocar a música aqui para tocar. Junto. Vou colocar desde o comecinho, com a introdução. A pinga... A paixão... A coltiva. Comecinha no tap Master. Provei... A filmar. Pagange. Tiremos. Pagiana! Então assim, vamos na parte de um bananinho um pouquinho aqui. A gente faz o Fá Sustenido aqui, você pode fazer o Fá Sustenido aqui, porque a gente vai assumir um tom, você está em Si, Mi, Fá Sustenido, Ré, volta para o Mi, Ré, C, sempre engraçado, a fugiatura, você vai tocar uma casa antes da nota que você vai cair. Eu falo o Si, mas eu toco o Si Limón. Mi, Ró Mi aqui. Fá Sustenido, eu jogo o Bíblio 2, não faço Sustenido, mas eu toco o primeiro. Ré, Fí. Ok? Essa é a primeira dica, tá bom? A segunda, ele faz uma passagem cromática aqui, na primeira parte, ó. Eu acho muito legal, muito de bom gosto. O que acontece? Lá, Lá, Ré, 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 Ré e Sol são duas vezes, uma, na segunda você faz a ligadura, só a ligadura e a passagem, Si, Dó, Ró Sustenido e aí tem que fazer a ligadura, a projetura, a projetura para o Ré. Então fica. Se você tiver meio apreensivo ainda para fazer essa parte, vamos só fazer a ligadura na segunda vez. Mas, se você trabalhar um pouquinho, ó. Tem que se habituar a tocar apogiatura, tá bom? Por exemplo, uma escala com apogiatura, escala de Dó maior. Por extensos. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Tem que ser acostumado. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Lembrando a projetura ascendente, meio tom. Antes da nota que você vai cair. Por exemplo, em cima, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, ok? Só ter paciência e prática, devagarzinho, vai fazendo o que vai acontecer, beleza? Então, vou tocar de novo com essa ideia da passagem climática. Próximo. Fiz mais uma passagem aqui, ó. Ré, Mi, Tó sustenido, Tó natural para o Si. Vou fazer mais uma vez, ó. Si, Mi, Fá, Sol, Ré, Mi, Mesma ideia da outra passagem. Eu faço uma vez em Mi, a segunda eu faço só a ligadura e a passagem e caio a projetura para o Si. De novo. Ok? Vou tocar inteiro agora, terceira parte, com essas ideias todas. Música 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 Beleza, essa aí foi a segunda dica, as passagens cromáticas. E a terceira para fechar e encerrar o assunto dessa música. Música Faço uma. Olha só que ideia legal. Música Faço uma outra ideia rítmica aqui, ó. A primeira eu mantenho, a apogiatura. A segunda. A apogiatura, duas notas. A apogiatura, duas notas de novo. Fiz três, né? Essa é uma vez. Música Essa é duas vezes. Música São dois acordes em Lá. O primeiro eu mantenho a ideia inicial da apogiatura, que eu ensinei agora há pouco. Música E a segunda vez, o segundo compasso, eu faço... Música Ligando uma, duas notas. E repito ligando uma, duas notas. Música Aí, fechou. Música 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 Entendeu? Se não... Não vai dar para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Beleza? Vou tocar ela agora com essa ideia. Vou tocar mais uma vez aqui, ó. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto